Música Os oristas se preocupam, o primeiro-ministro também pede a oficial justiça Sireneve, a 6 comunidade Uma Cainhito e Aldeia Bekusi. O jurista Sérgio Dias Quintas preocupa a intervenção direita com o primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão Nian, mas despais o tribunal Nian Konoba Atuhaçai, a comunidade Uma Cainhito e Aldeia Bekusi. O jurista Sérgio Dias, a intervenção do governo Nian, não minimiza o poder judicial. Se a decisão, a Sala Roma, o juiz Neve, a cada processo, não toma conta. O Ida Selo, primeiro-ministro, eleito, o si, porro, nem a força política. Ele, ralo, reforma, legislação, bala, nebemaka, la, suporta a população que xira. Eles não tem, nunca tem, nunca tem a menor empresa. Mas lá os reforma, ainda, nunca tem que, nunca tem intervenção direita, para a decisão do tribunal. O Ita preocupa, nunca lamenta. O Ita minimiza, o Ida~? Minimiza o estado de direito. Não é? 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 Antes, né? Tribunal Distrital Dili Ratum Despaço, o número 0261-23 CVTDD, o de raça e obrigatoriamente a população uma canhito e a aldeia Becusicraic, Sucubecora, posto administrativo, Cristo Rei, município de Lili. Mas bem, ação não é, é um impedimento, o primeiro-ministro, que é a relação a o povo lá digno. Emerenciana Martins, marido da costa, Jemen.